Eu hoje quero falar nesta canção de você, mamãe Quero explicar a razão que invade todo o meu ser Quero dizer que és a razão que preenche o meu viver Em tudo que eu posso dizer, querida mamãe, é que eu amo você Mamãe, nome sublime Expressão de afeto e amor e carinho Te quero demais, mais e mais Enquanto eu aqui viver Mamãe, rainha do lar Que no aconchego vem me consolar Enquanto eu aqui viver Querida mamãe Eu amo você Sabe mamãe Eu hoje quero falar nesta canção De você mamãe Quero explicar a razão que invade todo o meu ser Pois tu mereces Tu és a rainha Tu és tudo para mim, sim Tu és a rainha do lar E eu vou cantar E eu vou cantar pra você Quero dizer Que és a razão Que preenche o meu, o meu viver Em tudo que eu posso dizer Querida mamãe É que eu amo você Mamãe Nome sublime Nome sublime Expressão de afeto e amor e carinho Te quero demais, mais e mais Enquanto eu aqui viver Querida mamãe Mamãe Rainha do lar Que no aconchego vem me consolar Enquanto eu aqui viver Querida mamãe Eu amo você Eu amo você Eu amo você